Alegria 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 Graças ao Senhor Nossos pés pararam em si Providemos graças ao Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me quando me disseram Do Senhor, a casa do Senhor Nossos pés pararam em si Pra rendermos graças ao Senhor Pra rendermos graças ao Senhor Nossos pés pararam em si Pra rendermos graças ao Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Na casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me quando me disseram